isso vai de acordo com a referência que você tem aí, como eu estou inventando já uma barba aqui que não é exatamente da mesma forma que está na referência fala aí rapaziada, vamos agora iniciar mais uma videoaula, aqui a gente vai iniciar já como fazer barba essa é a parte 2, se você não assistiu a parte 1, vou deixar o link aqui embaixo tá, pra você estar assistindo ou então vou deixar aí no finalzinho do vídeo quando acabar você clica e assiste a parte 1, como fazer cabelo masculino, beleza? galerinha, vamos lá, sem mais enrolações, bora lá aqui, a barba que eu vi na referência, ela está reta, né, eu vou fazer de uma forma diferente tá eu acho estranho a barba ficar reta assim, né, então eu vou deixar a barba mais natural, né, mais pra lá, pra cá, aquela jogadinha, né e aqui está tudo muito reto, então eu vou fazer de uma forma mais realista, beleza? então eu vou começar primeiro com algumas dicas pra vocês aí, de como a gente vai fazer essa barba, tá? e aí você também vai observar quando eu estiver desenhando, vamos lá aqui, ó, peguei uma folha separada e vou agora fazer aqui, ó, um tracinho, ó pra lá, pra cá pra lá e pra cá ou assim, ó um S assim isso é um pelinho um pelinho, tá? então, o que que vai acontecer, galera? vão ser o conjunto desses vários pelinhos que eu estou fazendo aqui é que vai dar volume pra essa barba se você chegar na sua barba e se você é homem e tiver barba, idade pra ter barba, óbvio, né e você arrancar umzinho, você vai ver que é um só então pra dar esse volume todo são várias, vários pelinhos então nós vamos desenhar dessa forma, beleza? então, galera vamos agora iniciar o desenho eu vou só fazer mais alguns aqui pra vocês verem como eu vou estar fazendo na imagem beleza? falado isso agora eu vou usar essa mesma folha pra eu apoiar quando eu estiver desenhando aqui eu vou colocar a imagem tá? e já vou começar a fazer esse essa barba ok? então vamos lá vem comigo e já deixa aí um like comenta aí se você tá curtindo esse vídeo se você é o cara que tem barba ou não tem barba né? ou ainda tá aí é... sem barba aí esperando barba crescer pra deixar assim, ó estilosão, né? então vamos lá aqui eu vou obviamente, como eu disse pra vocês vou fazer de uma forma um pouco mais diferente do que está na imagem beleza, pessoal? então agora eu vou iniciar com o lápis 2B, tá? eu vou iniciar aqui fazendo essa barba, tá? aqui eu vou com o lápis 2B eu tô usando é... um corpo de uma borracha mono zero né? pra poder estar usando o meu lápis 2B porque o meu lápis 2B está no pequenininho então eu tô usando pra né? eu poder usar ok? então aqui, ó vou fazendo exatamente o que eu falei pra vocês vou fazendo vários traços vários fiozinhos juntos porém um por um ok? então aqui, pessoal eu vou fazendo aqui, ó pelinhos separados porém juntos né? pessoal se você ainda não é inscrito no canal por favor se inscrevam aí pra dar uma força pro canal pro canal crescer aí eu poder estar trazendo mais conteúdo dessa forma pra vocês um conteúdo de barba ou outras barbas eu digo né? também trazer pra vocês personagens outras coisas sobre desenho realista tá? aqui no canal eu posto variado algumas partes de realismo também ensino também personagem tá? que você pode tá aí escolhendo qual você gostaria de estar aprendendo tá? aqui eu tenho uma lista de vídeos tá? que tem aí como desenhar o Sonic como desenhar outros personagens vale a pena você conferir o canal tá? quando você sair daqui dá uma olhadinha aí nos vídeos pra ver se você não tem interesse de estar vendo aí com outro vídeo né? seja de personagem ou de qualquer coisa sobre realismo então dá essa moral aí pro canal deixa seu like seu comentário e compartilha aí com algum amigo algum grupo aí que vocês conhecem que também gosta e é apaixonado por desenho realista deixa nos comentários aí se você tava procurando esse vídeo há muito tempo se você tava procurando um vídeo que ensina a fazer barba deixa aí nos comentários se te ajudou tá? fala assim nossa realmente é isso que eu tava procurando assim você me ajuda aí com os feedbacks pra eu tá fazendo cada vez mais conteúdos que interessem a cada um de vocês beleza? então aí deixa seu comentário não deixa de comentar tá? pra eu ficar sabendo aí o que você tá achando tá? nosso único diálogo é esse né gente é pelos comentários então faz essa moral aí dar uma força pro canal beleza? olha só como é que já tá pegando o corpo né gente olha só eu já vou jogando cada vez mais ó faço meio aleatório vários fiozinhos ó e é uma construção então você não pode ter pressa né? você não pode sair fazendo de qualquer jeito você não vai ter bons resultados se você fazer isso tá? então você tem que ter muita calma muita paciência pra você tá aí fazendo esse desenho tá? tá? eu já vou começar fazer esse cantinho aqui já pra depois fazer esse encontrário com o outro que eu tô fazendo isso pessoal é a primeira camada tá? que eu tô fazendo depois eu vou vir reforçando com a lapiseira 05 4B pra dar um pouco mais de corpo e volume também, né? então é isso gente eu fico riscando de uma forma bem aleatória às vezes eu faço uns S às vezes eu faço uns 8 tá? porque eles não são tudo perfeitinho não eu faço vários tracinhos e aí Isso aí pessoal, agora eu estou chegando aqui na reta final dessa primeira camada Depois eu vou vir só reforçando mesmo alguns fios, tá? Agora eu vou vir com o pincel, tá? O pincel galera, tem que estar sempre cortadinho, tá? Deve ficar bem assim, bem junto, ok? E aí eu vou vir aqui e vou passar o pincel agora, tá? Bem de leve Já vai dar um aspecto diferenciado já em cada fio E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou vir com ela Com a lapiseira 054B, tá? E agora eu vou vir aqui fazer novamente De algumas camadas Com a lapiseira 054B E aí Com a lapiseira 054B, tá? E aí 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 E eu vou fazer novamente, ó Fio por fio, daquela mesma forma que eu mostrei pra vocês no começo, tá? É um trabalho mesmo, é um desenho trabalhoso, tá? Quanto mais você caprichar, melhor. Tchau, tchau. Bom, galera, aqui eu já vou começando exatamente da mesma forma que eu fiz com o 2B. Aqui eu vou fazer, tá? Aqui eu já faço mais uns fios maiores, assim, como os rebeldes, né? Meio pra fora. E olha aí como já vai ficando, como é que já vai ganhando volume. E olha aí como já vai ficando, né? 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 Beleza, agora eu vou vir com um pincel novamente e vou passar, tá? Nessa barba. Nas áreas que eu quero que fique mais escuro, eu vou dar uma apertada um pouco a mais do que o normal, né? Até pra já dar um efeito mais escuro, né? Fica mais preto. Na área que eu quero que fique mais claro, eu vou somente passar um pouco mesmo o pincel sem apertar. Repare que assim ele já vai ganhando um corpo, já vai ganhando um volume. Aí se eu quiser deixar mais preto ainda, eu faço mais umas camadas, entendeu? E aí eu vou trabalhando, ó. Aqui já tô com o lápis 4B. Isso vai de acordo com a referência que você tem aí. Como eu tô inventando já uma barba aqui, que não é exatamente da mesma forma que está na referência. Então, eu vou fazendo da forma que eu acho melhor aqui. Vamos agora fazer esse bigodinho aqui. O bigodinho eu vou deixar da forma que tá aqui. Já vou fazer direto com o lápis. Lapiseira 05 4B. Aqui eu passo o pincel também, tá? E é isso, pessoal. Então, não tem segredo fazer bigode e barba. Agora eu vou dar... Vou mostrar pra vocês aqui o desenho completo. Como eu falei, eu ia fazer a barba diferente. Fiz realmente diferente, tá? Mas tá aí. A nossa videoaula chegou ao final. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. E galera, antes de sair, olha, ainda tenho aqui o gatinho. Que eu tô esperando lá dar 100 likes no vídeo. Se você não assistiu o videoaula do gatinho, eu vou deixar aí também pra vocês assistirem, tá? Dá uma pesquisada no canal, que ainda tem a parte 2, que é a pelagem. Então, se você tem interesse, quer aprender a desenhar um gato, a pelagem no gato, já assiste lá, curte, deixe seu comentário, pra gente poder tá fazendo a continuação desse desenho aqui, tá bom? Tá guardadinho aqui, só esperando aí os likes de vocês pra dar continuidade a esse desenho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E a gente se vê no próximo vídeo, na próxima sexta-feira ou sábado, estarei postando os vídeos, ok? Um grande abraço, garfão e outros, e até mais!